É Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM, Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região, e a sua participação, programa Flávio Azevedo. Flávio Azevedo Flávio Azevedo Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meus amigos, boa tarde meus amigos e meu amigo Você que está ligado aí na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Hoje dia 4, 4 de janeiro de 2022, muito obrigado pelo carinho da sua audiência Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, sejam todos muito bem-vindos Um abraço grande para você Minha gente, hoje nosso programa segue na pauta da nossa conversa de ontem Eu quero agradecer muito os amigos que nos acompanharam ontem, nos prestigiaram ontem Muito obrigado mesmo Ontem nós recebemos aqui o glorioso Léo Peclar, terapeuta, professor, falamos sobre saúde mental E hoje nós estamos aqui, vamos dar prosseguimento a esse assunto da saúde mental Estamos recebendo aqui a rapaziada de Tanguá Vem aqui hoje como nosso convidado o meu amigo Alaph de Oliveira Ele que é coordenador da saúde mental do município de Tanguá, lá da Secretaria de Saúde de Tanguá E com ele, fazendo a segurança dele, a psicóloga Deise Carvalho Que atua no CAPS do município de Tanguá Então vamos seguir nos desdobramentos da nossa conversa de ontem O assunto saúde mental é extremamente interessante E para esse tempo que nós estamos atravessando É extremamente pertinente, necessário e importante falarmos dessa pauta sempre e o tempo todo Muita gente reclama que o Flávio Azevedo, o programa Flávio Azevedo, não trata de saúde Porque tem gente que acha que falar de saúde é ficar na porta do cemitério contando quantos que morreram de Covid Minha gente, desculpa, isso não é falar de saúde Isso é aterrorizar a população, isso é deixar a moçada com os nervos à flor da pele É deixar ainda mais confusa a saúde mental do nosso povo A gente precisa falar de saúde dessa maneira aqui, de forma inteligente Trazendo especialistas para falarmos de saúde E das suas várias nuances, dos seus vários ângulos E hoje vamos falar um pouquinho sobre saúde mental E o ponto alto da nossa conversa aqui na tarde de hoje É a Conferência Municipal de Saúde Mental Que vai acontecer em Tanguá na próxima segunda-feira Na Sala Ana Maria Gaque Alguns chamam de teatro de Tanguá Outros falam ali na escola de qualificação Mas ali às margens, praticamente da BR-101 Onde até recentemente funcionava a Secretaria de Educação Que agora está em endereço novo E vai acontecer ali na Sala Ana Maria Gaque A Conferência Municipal de Saúde Então vamos, a partir desse evento que acontece em Tanguá Nos espraiarmos aí sobre esse assunto Nos estendermos sobre o assunto saúde mental E a importância e a urgência desse tema Deixa eu já mandar um abraço aqui para Natan Vieira Meu amigo Natan, grande abraço para você Muito obrigado aí pelo seu carinho O meu amigo Bruno Almeida de Oliveira Que é o homem da folia de reis lá em Tanguá Nosso amigo Bruno, abraço para você Moçada da Caminhada Urbana Estamos juntos Firmes e fortes, sempre em frente Boa tarde Flávio Boa tarde para a rapaziada da Caminhada Urbana Que hoje vão subir a rampa de voo livre Da Serra do Sandê À noite Numa caminhada noturna Aconselho que vocês se organizem A moçada vai sair ali do armazém Rio Em frente ali ao armazém Rio No centro da cidade Em direção à rampa de voo livre Algo em torno de nove quilômetros de caminhada E de volta São 590 de altimetria Que nós temos lá na rampa de voo livre Recomendo a rapaziada que vai Que apesar do calor que está fazendo Levem um casaquinho aí de bobeira Porque à noite sopra um ventinho frio lá Minha gente Há 590 de altimetria Enquanto depois que o sol desaparece Vira inverno lá em cima E já aconteceu várias vezes De eu subir desprevenido E ter que voltar correndo Para poder esquentar Porque sobretudo naquela testa de montanha ali E assim A ideia é que realmente seja um local descampado Para poder os parapentes e as asadeltas saltarem Então o vento passa forte ali E se o sujeito não tiver uma capa de gordura Que nem eu Aquele pessoal que é mais magrinho Que é mais fitness O vento castiga e congela Se der bobeira Quem tem uma capinha de gordura Que nem eu Igual o Alaph Tem uma capinha de gordura A gente fica protegido Mas quem é fininho Modelo igual meu amigo Graziani Que é o comandante da caminhada urbana Fica na roça Meu amigo Marco Violante Nosso presidente do clube Rio Bonito de Voo Livre Sabe bem o que eu estou dizendo Passa aqui dando boa tarde E conhece como ninguém A rampa de voo livre da Serra de Sambia Daniele Souza Boa tarde para você também Nosso amigo Violante Diz aqui Cheguei agora Parapente as asadeltas Estamos falando aqui Da galera que vai caminhar Hoje à noite Marco Violante Moçando na caminhada urbana Vai fazer uma pegada Hoje até a rampa de voo livre Quem sabe você aparece lá Para fazer um voo noturno Hein Violante E aí a galera Ia achar bem Bem bacana Esse é um negócio Diferente Caminhada noturna E o maluco Soltando o parapente De noite É um negócio inusitado Eu vou ter que cancelar Minha reunião E ir lá registrar isso Tem uma reunião Dezoito horas Exatamente na hora Que a moçada Vai subir a ladeira Então não vai dar Para mim poder acompanhar A galera dessa vez Bom, mas vamos lá Vamos falar de saúde mental Porque dizem que Quem faz caminhada noturno Igual eu faço regularmente E salta de parapente Violante Não tem saúde mental Muito boa Deixa eu perguntar aqui Ao meu amigo Alaph Junto com Boa tarde dele Se é verdade Isso É verdade Não, não Vou dizer Quem faz caminhada Colabora para a saúde mental A noite já Pode ser uma outra história Alaph, seja bem-vindo Meu irmão Prazer Prazer estar com você aqui Falar com você Receber você e a Deise aqui Seu boa tarde para a galera Boa tarde a todos Estão em casa Todos também estão ouvindo a rádio É um prazer enorme Estar de volta aqui Flávio Muito obrigado Pela sua sensibilidade Em praticar políticas públicas E referenciar o cuidado Em saúde mental Já que mês de janeiro É um mês importante Porque a gente denominamos O mês de janeiro branco Que é o mês de cuidado Da saúde mental Porque a saúde mental A gente tem que é cuidado De janeiro a janeiro Não somente em janeiro Em setembro Que é o setembro amarelo Não É de janeiro a janeiro A gente viu Quanto a pandemia Veio aí Afetou muitas famílias Muitas pessoas E a saúde mental Está em alta Podemos assim dizer Então a gente precisa Olhar para a sociedade E mostrar para ela Que estamos aqui Precisamos cuidar também Da saúde emocional Da saúde mental Porque a gente fica muito ligado Ao físico Ao corpo Mas esquece E a saúde mental Onde está Então a gente precisa desse cuidado E desde já Muito obrigado Quero mandar um abraço Desde já Para a nossa equipe CAPS CAPS Ambulatória Residência Terapêutica Estou vendo aqui o pessoal Entrando Dando boa tarde Que estão ligadinhos aqui Na nossa transmissão de hoje Bem E aí O meu amigo Olaf Falando aqui Sobre a questão da saúde Como um todo E assim Minha amiga Deise Boa tarde Para você Bem-vinda Um prazer grande Recebê-la aqui E o que você acha? Quem Faz voo livre Igual meu amigo Marco Violante E quem faz caminhada Doutorna Que nem eu Está com a saúde mental Em dia O que você acha? Fala para a gente Psicóloga Boa tarde Para os ouvintes Da rádio Que estão agora Nos ouvindo Com certeza Eu acho que quem faz Saúde mental A gente precisa Dela para tudo E ter realmente O que a palavra Diz Saúde E a gente Precisa Estar bem Para poder Viver bem E assim É importante Que a gente Coloque esse assunto Em pauta E que as pessoas Comecem a ter Uma visibilidade Em relação a isso E pensar O quanto É importante A gente cuidar Da nossa saúde mental Deise Já aproveito Para colocar aqui Uma batata quente Na sua mão O Alaph disse Que saúde mental É um assunto Que está em alta Eu costumo dizer Que se a saúde mental Está em alta É porque a saúde mental Do povo está em baixa Porque se estamos Falando tanto disso Dizendo que é importante Que é preciso É porque a saúde mental Da sociedade Está meio complicada Infelizmente É esse o cenário Quando o nosso coordenador Fala que está em alta É porque É meio Uma frase reversa Elas estão em alta Porque a coisa Está séria O serviço Está em alta Porque o serviço Está prestando Mas a cabeça das pessoas A cabeça das pessoas Não está muito boa E devido a essa pandemia Também As coisas se agravaram Nós vimos Uma alta Assim Uma procura Muito grande E estamos tentando Fazer e doar O nosso melhor Para a população Para os nossos usuários Que nos procuram Porque alguns Não entendiam Que saúde mental Era importante De cuidar Da saúde mental Era uma coisa importante É até olhado Com preconceito Com discriminação Sim É um tabu Era um tabu É falta do que fazer É falta do que fazer Isso é bobeira Isso é coisa de doido Mas aí a gente Começa a perceber Que não só adultos Mas crianças Jovens Adolescentes Todos estão imbuídos Nesse Nesse tema Da saúde mental E precisando De um acolhimento De uma ajuda E aí a gente Começa a perceber O quanto é importante Se colocar Esse assunto Em pauta Para que ele seja Resolvido Né Visto E resolvido Pelo menos Atenuado Porque a gente Tenta fazer O máximo possível Nós trabalhamos Com uma equipe Multidisciplinar Né Eu trabalho Nesse momento No CAPS E lá nós temos Equipe de psicólogos Terapeutas Psiquiatra Pedagoga Enfermeiros Toda a equipe Está Imbuída Nesse sentimento De acolhimento Para os nossos pacientes Para os nossos usuários E então a gente Vê O quanto é importante A demanda Cresceu muito Por isso a gente Diz que está Invertido mesmo Porque quando se fala Está em alta Nós gostaríamos Sinceramente De falar Que está em baixa Porém Não é o que acontece Se a oferta É grande É porque a demanda Também é grande É muito grande Nós gostaríamos Muito que a demanda Não fosse tão grande Não fosse tão grande Tanto que assim O CAPS No mês de novembro A gente bateu Uma média De 600 atendimentos No mês E o ambulatório E o ambulatório de saúde mental 480 Quanto que a população Ela precisa desse cuidado Como a Denise está falando Desse tabu Que é a nossa sociedade Saúde mental É só hospital Colônia Clínica Ego Hospitais psiquiátricos Não Tem o CAPS Que é o centro de atenção psicossocial Tem o ambulatório de saúde mental Ou também já se cogitar De saúde mental Ser uma coisa de rico Porque via nas novelas O divã Aquela coisa Então fazer terapia É muito caro E hoje a gente tem Acessibilidade à população Você pode fazer terapia Dentro da sua cidade Você pode fazer terapia Em tanguá Pode ter o cuidado De saúde mental Na sua cidade Ontem nós conversávamos Aqui com o Léo Peclar Inclusive você pode fazer Online Exatamente Muitos profissionais Eles fazem Essa conversa Sim Por meios remotos Meios remotos Por quê? Reflexo da pandemia De quando tudo se fechou Ninguém pôde ficar Sem a terapia E assim A busca Provavelmente Deise vai falar Em consultório particular dela No meu consultório particular A gente tinha essas buscas E na população também Tanto que o município Assim que a gente entrou Na coordenação A gente colocou O atendimento online Colocou para o município Só para destacar para você O Alaf Também é psicólogo Não Alaf Além da Deise O Alaf Que é coordenador Da saúde mental Em tanguá Também é psicólogo Deixa eu mandar um abraço Aqui para Algumas pessoas Passando aqui Eurizedes Soares Boa tarde Para você Marco Antônio Martins Boa tarde Meu amigo Sérgio Osera Boa tarde Manamelo Boa tarde Virgínia Teles Manamelo está dizendo aqui Preciso tratar a minha urgente Tem um pessoal bom aqui Fica de ouvido E antena ligada Como diria meu saudoso pai Boa tarde Para Mônica Santos Minha saúde mental Já não tenho Desde que nasci Diz aqui Mônica E Holanda Ribeiro Oliveira Boa tarde Forte abraço Essa é minha amiga Deise Meu chefe Diz aqui A Holanda E Holanda É a nossa cozinheira lá do CAPS Tem o melhor tempero Você tem que ir lá É a nossa cozinheira É a nossa cozinheira E Holanda Acabo de ser convidado Para almoçar lá com você Já quero dizer que eu sou vegetariano Aliás eu sou ovo lá Que estou vegetariano Não como só vegetar não Como ovo também Derivados de leite Pode botar manteiga Que eu não ligo Prefiro manteiga A gordura de óleo Essas coisas assim Então já fica antenada Gosto muito de uma saladinha Beleza? Já fica antenada Para quando eu for Você já está por dentro do menino Qual vai ser? Minha amiga Mônica Já está dizendo aqui Já vai Flávio na boca livre Mônica Estou sentindo falta Aquela papa de milho Sua Que tem a da Ana Saga Ela na rua Mas a sua também é especial Devolvi todas as tempos Estava com a coleção De tempos Ela faz papa E me dá A papa de presente E aí Quando veio a Carol Olhei Bada a pia lá em casa As tempos dela Estavam tudo lá em casa Aí trouxe todas elas Eu disse Não tem que trazer Senão daqui a pouco Ela vai dar a desculpa Não, eu não mandei Porque eu não tenho vasilha Para colocar a papa Entendeu? Então Mônica Já estão todas aí com você Pode mandar eu buscar De novo as tempos dela Cheias, é claro De papa E a esposa do Marreco? Não sei Ih, agora é essa pergunta E a esposa do Marreco Cozinha muito É, acho que é ela mesmo A fortinha E a esposa do Marreco Já comi a comida dela Cozinha muito Aí, ó Eolanda Eurivaldo Silva Está aqui dizendo Que recomenda O seu tempero E diz que conhece você E deixando aqui As devidas vênias Como diz a galera Do direito Então, Eolanda Fiquei com mais vontade Ainda de visitar lá O CAPS De Tanguá Vamos fazer essa visita lá Muito bem-vindo É 2022 Estou de greve Sem papa Ô Mônica Não faz um negócio desse Genilson Xavier Saúde mental em Tanguá Cresceu muito com o Alaf Tio G O negócio de tio G é esse? É o apelido Rapaz Vai entregando as paradas assim Tio G é você? Hã? Tio G é você? Ou é o Genilson? É o Genilson Ah, o Genilson É o apelido 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 Telma Neves Minha vizinha e cliente Melhor pessoa que trabalha no CAPS Ela está dizendo aqui Ou seja, acho que trabalha lá em Tanguá É isso, Mônica Telma Neves Que trabalha lá Porque a galera aqui é no CAPS de Tanguá De Rio Bonito Não confundir Mas vamos lá Vamos falar Feito esse preâmbulo aqui Vamos falar então Da Conferência Municipal de Saúde Que acontece na próxima segunda-feira Lá na sala da Maria Gaque E o que se espera o Alaph Alcançar com essa conferência? Quais são os objetivos? Isso Desde já também quero mandar um abraço Para o nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde O Elias Que também está muito empenhado E engajado Na produção da conferência O nosso secretário municipal de saúde O famoso Elias da clínica Isso Elias 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 Luz Isso Do Afro Luz O nosso secretário de saúde Rodrigo Lopes também Que está colaborando com toda a equipe Estão muito empenhados Nesse sentido Toda a equipe O CAPS hoje já está nessa movimentação Para a preparação Da conferência Da apresentação A nossa briga desde o início Foi o espaço do usuário Que possa ser representado ali na conferência E é um marco para a nossa cidade de Tanguá De ter essa primeira conferência em saúde mental Deise trabalha no CAPS há 10 anos Posso falar isso, né Deise? E Deise viu o CAPS nascer Crescer Se envolver E a gente hoje está tentando encaminhar o CAPS A saúde mental para o município Para outros caminhos Outras oportunidades, né Crescer mais o dispositivo, né Nosso município Hoje a gente retornou com os atendimentos infantis e juvenis A gente retornou com a equipe de matriciamento Então a gente está indo nos bairros Está indo nos endereços Estamos atrás do usuário, né A gente, com o usuário da entrada no CAPS Ele some, a gente já liga para ele Então a gente já procura ele Não atendeu o telefone A gente vai na residência dele Faz contato com a gente Comunidade de saúde Então a gente está fazendo essa proximidade O que a gente espera da conferência? Um dia inteiro de trabalho De discussão de políticas públicas Tanto no âmbito municipal O âmbito do nosso estado E o âmbito federal A gente vive aí um pouco desse desmonte Da saúde mental no país, né Por causa de discordância Então a gente precisa refinar Essas propostas, esse trabalho Dizendo assim, não, a saúde mental ela existe Ela precisa desse cuidado Como você falava, Flávio, no início Que a saúde mental sempre foi vista como um tabu Como um preconceito, né O paciente de saúde mental Era visto como um bicho Um desumano Então quando a gente fala dessa conferência do cuidado Então o principal eixo da conferência é cuidado e liberdade O que quer dizer isso? A gente tira esse paciente desse asilar hospitalar E coloca ele dentro da sociedade Tanto que em novembro, né Não sei se foi novembro ou dezembro Agora não me recordo muito bem A gente fez um passeio pra Tomascar Os nossos pacientes Dezembro, né Os nossos pacientes lá pro Tomascar Então foram lá Se serviram em Marilene Eles mesmos colocaram a própria comida Pagaram as suas refeições O sorvete O que a gente quer dizer com isso? Estamos inserindo eles novamente na sociedade Coisas que lá atrás era um tabu Era um preconceito Não, saúde mental tudo está aqui Excluído, né Nesse canteado Não, trancado Escondido Escondido, não O que a gente quer fazer? Essa conferência que a gente quer mostrar pra população Que vai estar ali Porque ali vai estar professor Vai estar enfermeiro Vai estar o usuário do SUS, né Vai estar ali inserido A gente quer mostrar pra sociedade Que a saúde mental precisa de um olhar diferenciado E hoje a gente percebe, Flávio, né Ao longo desse tempo Que o próprio governo Tanto no âmbito municipal, estadual e federal Já começa a olhar e perceber a saúde mental De uma forma diferente Quando se cria a política nacional em saúde mental Cria-se um movimento de que? Não, a saúde mental existe Ela precisa ser pactuada Ela precisa ser ali diferenciada Para que o nosso usuário tenha esse cuidado Porque às vezes é muito fácil o paciente ir ao médico Ele vai ao médico e ele faz um check-up Ele não faz um check-up da mente Ele faz um check-up ali do exame de sangue e tal Mas como está a mente desse sujeito? De como que está ali? Então o que a gente percebe hoje em dia? O próprio médico do posto de saúde Lá na posse dos coutinhos Percebe o que? Opa, esse paciente está com a glicose alta Com colesterol que nunca melhora O que está acontecendo? Opa, tem alguma demanda aí de saúde mental Então o que a gente está percebendo o que? Que a própria medicina está entendendo o que também? Que esse usuário Ele também precisa desse cuidado Desse olhar Para a sua saúde emocional Para a sua saúde mental Então a nossa conferência O que a gente espera? De ganhos, de fato Para políticas públicas e saúde mental Para que a saúde mental Deixa de ser olhada como um preconceito Como um tabu da nossa sociedade Que possa ser assim O próprio Tensionar os nossos políticos Os nossos governantes É que a sociedade Ela precisa desse cuidado Porque senão nem a emergência vai dar conta Nem o hospital público geral vai dar conta Porque tem ansiedade Tem depressão Tem a ideação suicida Tem os surtos psicóticos Que a saúde ela precisa dar conta Mas como que vai dar conta Se não olha para a saúde mental? Bom, aqui eu peço A gentileza de fazer um recorte Para lembrar para você Que está nos acompanhando Que o jornalista, por acaso Antes de ser jornalista Eu, no caso Sou técnico de enfermagem Trabalhei 15 anos na área Trabalhei 7 anos No Hospital da Civargas Rio Bonito Trabalhei 2 anos Na Clínica Evo de Tanguá Que é um dos equipamentos Que oferece saúde mental em Tanguá Trabalhei 3 anos Na Estocolônia Nos meus 4 anos de SAMU Vários pacientes Com problemas mentais Passaram pelo meu camburão Ali do SAMU Mas vamos falar do pronto-socorro Do Hospital da Civargas Onde eu trabalhei Senhoras e senhores 60% das hipertensões Que chegam no pronto-socorro São de causas emocionais Sobretudo no sábado e no domingo Quando o casal Esse casal que brigou agora Em pandemia Quando se encontrou dentro de casa Obrigatoriamente por conta do lockdown Esse casal às vezes se encontra No fim de semana também E aí acontece lá um problema O outro E é normal você encontrar Nos plantões de sábado e domingo Nos domingos à noite Nas sextas-feiras Madrugada Sexta para sábado Onde a rapaziada Geralmente dá uma esticada No happy hour E aí depois que chega em casa Vem os problemas Geralmente eles chegam no pronto-socorro Uma hora da manhã E geralmente a hipertensão Que chega lá Ela é de fundo emocional Qualquer profissional de enfermagem O médico mais experiente Que trabalhou em emergência Sabe disso Então é comum A briga de marido e mulher Por exemplo Que é outro ponto Também a se discutir Chega em forma de pressão alta No pronto-socorro Do hospital Ou da clínica De menor Garcia de Freitas Em Tenguá Ou até na ambulância do SAMU Lembro De uma vez Que eu cheguei Numa residência E eu não entendi logo O que aconteceu Estava a mulher Hipertensa E o marido Parecia um bicho No quintal E ele ficou mais nervoso Ainda quando a ambulância chegou Não nervoso Por causa de nada não Simplesmente que ele pensou Que a mulher ia morrer Por causa da cagada Que ele tinha feito E quando ele viu a ambulância Ele pensou Agora a mulher vai morrer mesmo E ele tinha feito Uma grande cagada Por acaso Eu conheci o casal Eu sabia que ele era O culpado do negócio E aí É papoterapia Uma outra história Muito bacana Também que eu gosto Muito de contar Dessa questão Do emocional Já que nós estamos falando Aqui de saúde mental De emocional Era uma senhora De cerca dos seus 65, 70 anos Mais ou menos Recebemos um chamado Na hora do almoço E o senhor trabalhava No SAMU E aí Olaf Daisy E amigos Quando eu cheguei lá Aquela senhora Estava com 18 por 18 por alguma 18 por 12 18 por 11 De pressão Uma coisa assim Uma pressão bem alterada Ela dizia que a pressão Dela normal Era 11 Era 12 E fiz ali Uma rápida Investigação Não tinha muita razão Para aquela pressão alta Ela não tomava Remédio de pressão Regularmente Não era uma pessoa Cardiopata Não era uma pessoa Hipertensa E aí eu comecei A bater papo Com ela E ela começou A contar Que o filho dela Naquele dia Que era aniversário Dela O filho dela Viria do Rio de Janeiro Almoçar com ela Mas por volta de Nove e meia da manhã Ela com o almoço Quase todo pronto O rapaz ligou Dizendo que teve um problema De trânsito e tal Ou uma desculpa Para não vir almoçar com a mãe Se a gente não sabe Ou seja Ele deu notícia De que não viria E eu logo entendi Qual era O problema Da pressão alta dela E naquela conversa Ela olha para mim Para o motorista Da ambulância E Mônica Que ainda agora Falou que eu adoro Uma boca livre Ela olhou para mim Para o motorista Da ambulância E falou assim Vocês não querem Almoçar comigo? Aí eu falei Ah, mas claro Que a gente quer Almoçar com a senhora Por favor O motorista Ficou meio desconcertado E eu fiz sinal Para ele Ficar quieto O comando era meu Porque eu era O profissional de enfermagem E o comando era meu Almoçamos Ela falou Eu fiz uma sobremesa Que meu filho adora Mas ele não vai vir Vai ficar aí Então Vocês não querem experimentar? Eu, por favor E comemos a sobremesa também E a gente Depois de uma hora Almoçando ali Na casa daquela senhora E bonito isso Lá foi eu Verificar a pressão dela E estava no 11 por 7 Que ela disse Que geralmente Era a pressão dela Então A equipe do SAMU Que chegou ali Simplesmente Substituiu o filho dela Que viria para almoçar Ela estava Com a pressão alta Porque ficou triste Chateada Por conta da ausência Do filho No dia do aniversário dela Mas a equipe do SAMU Que chegou ali Levou o remédio para ela Que foi o seguinte Almoçar com ela No lugar do filho Só isso Não dei uma gota De remédio para ela Liguei para a base Em Niterói Olha, está tudo certo aqui Pressão 11 por 7 Mas vocês fizeram o que? Almoçamos com ela Está tudo certo E nunca mais recebi Chamado nenhum E passo por ela Na rua Até hoje Já uma vozinha E fico sempre lembrando Dessa história Por que eu estou Narrando essa conversa Aqui E esse fato Porque nós precisamos ter E aí tanto profissionais de saúde Quanto nós Quanto sociedade Uma escuta mais E aí eu queria caminhar Nessa direção aqui Viu, Alaph e Deise E amigos que estão nos acompanhando Parece que a gente fala muito E esquece de ouvir E aí psicóloga Deise Eu já vi que você pegou o microfone Que você quer falar sobre isso Estou errado aqui Na minha visão Não, não Foi perfeita a sua colocação Às vezes as pessoas Adoecem por falta De detalhes E aí eu vou usar A música do Roberto Carmo Detalhes tão pequenos Como o que você acabou de narrar Ouvir Ser ouvido A pessoa quer ser ouvido A pessoa quer que a pessoa pare Escute E olhe para ela Porque hoje em dia As pessoas têm pressa As pessoas Ah tá, você está falando Ah tá, tá tudo bem Estou te ouvindo Aham, vai falando aí Aham Mas não é por aí A pessoa quer ser ouvida A pessoa quer dizer que estava Ai, hoje Eu vou ter o vestido errado Para ir na igreja Aquilo Para outra pessoa Pode ser uma chatice Mas para ela É importante que alguém ouça E fale para ela Mas o que eu ouvi Com o seu vestido Só uma pergunta Desse tipo Já dá ela Uma importância De que ela Poxa, eu fui ouvida Ela perguntou O que eu ouvi Com o meu vestido Por que você não escolheu outro Às vezes A gente pode até Detectar um problema Nisso aí Poxa, um vestido Causou isso tudo Mas tenha um olhar Diferente As pessoas precisam ter Um olhar diferente Para o outro Um olhar diferente No sentido De ser um olhar Mais atento Que as pessoas Hoje em dia Não querem Perder tempo Né? Ah, mas Estou com tempo não A senhora procura aí Alguém que possa te ouvir Eu estou saindo E assim Para um pouquinho Escute o seu colega De trabalho Escute a pessoa Que trabalha com você A sua ajudante Que faz a sua comida Arruma a sua casa Forra a sua cama O rapaz ali Do lixo Que varre ali Você passa por ele Você não dá um bom dia Dá um bom dia Para ele Porque se ele Não estivesse ali A sua rua Estaria cheia de lixo Estaria suja Isso também faz parte De você colaborar Com a saúde mental Dá um bom dia Oi, tudo bem? Oi, eu queria falar Com você Agora não Agora não Perca um tempo Que esse tempo Vai se tornar Em alguma coisa De valor E vai ajudar O outro A se encontrar A se entender E a ser respeitado E a perceber Que ele está sendo respeitado Nós temos demandas Que você Eu imagino Que você tem a noção Que você acabou de falar Que você trabalhou Nessa área Mas assim São coisas Que você olha Quando você Recebe a pessoa A pessoa fala Se derrama Fala de coisas Que aí você olha Poxa vida Essa pessoa Não poderia ter ouvido Essa pessoa Não poderia ter parado Para ouvir Esse pai Essa mãe Essa criança Ah, é birra Chata A criança só sabe chorar Mas o choro Quer dizer alguma coisa O bebê quando chora Ou ele está com fome Ou ele está com dor Ou ele está molhado Alguma coisa Está acontecendo E assim é com a gente Com o ser humano em geral Ou criança Ou adulto Ou idoso Basta a gente ter Um olhar diferente O olhar diferente O olhar diferente faz Todo sentido E toda diferença Para que a gente Possa ajudar o outro Ajudar o outro Não depende também Só do outro Depende também Da gente Do nosso gesto Da nossa ação Do nosso ouvido Do nosso querer Né? Eu acho que isso É assim De extrema importância Eu Com os meus pacientes Eu tenho assim Muito cuidado Muito zelo Eu amo fazer o que eu faço Eu já falei isso para o Alaph Eu amo Fazer o que eu faço Ele fala Deise Me ajuda aqui Você pode? Você tenta? Às vezes eu não Mas a agenda está cheia Mas espera aí Espera aí Vamos ver o que eu posso fazer Porque eu sei Da aflição dele Em querer ajudar aquela pessoa E aí O outro profissional Não está naquele dia Mas quem está sou eu Ele vai lá E pede Deise me ajuda E aí eu preciso Estar aberta para isso Eu preciso estar atenta Para esse Para essa preocupação Para esse olhar Com o outro Então saúde mental É muito você Ter um olhar Muito precioso Meticuloso E uma atenção Dá uma atenção Para a pessoa Tem outras coisas envolvidas? Tem Sim Mas aí se a gente Pegar lá no início A gente Talvez Evite que chegue No caso mais grave Que é o que tem Acontecido hoje em dia Que a gente tem Assim A gente pega muitos casos De ação suicida Casos graves Graves Gravíssimos E aí a gente E assim Muitas das vezes Quando a gente consegue Dar uma estabilizada Nesse paciente Ele fala assim Mas eu falei isso O tempo inteiro Na minha casa Ninguém me ouviu Disse que eu estava Um chilique Que psicólogo Psiquiatra É pra maluco Então eu gostaria De falar com vocês Que estão nos ouvindo Psiquiatra Psicólogo E toda a equipe Da saúde mental Está ali Para atender Esse ser humano Pessoas que precisam De um olhar Diferente Partindo Partindo dessa fala Aqui da nossa psicóloga Deise E aí Deise Eu vou pedir Que você continue Comigo Porque Eu tenho uma outra Um outro conceito De que 60% Das reclamações Da saúde pública Brasileira Na falta De acolhimento De nós Técnicos De enfermagem E aí meus amigos Desculpa Eu na condição De técnico De enfermagem Puxo essa responsabilidade Para nós A gente tem muita pressa Para tudo A gente reclama Do salário Que é pequeno E esquece Pensamos sempre Naquilo que é nosso direito Mas o dever E a atribuição Fica em segundo plano E eu entendo Que por vezes 60% Dos problemas Da saúde pública Brasileira Acontece Pela nossa Falta de acolhimento Lá no pronto-socorro Lá na porta de entrada Nessa primeira abordagem E aí a questão Da escuta Do ouvido E tem uma outra Coisa interessante Também Eu ainda vou escrever Um livro Sobre as minhas aventuras Nos 15 anos de enfermagem Eram 8 horas 7 e meia da manhã Junto Com o meu início De plantão Numa manhã De domingo No hospital da Silvargas Chega uma senhora Com um lanho Na mão Dizendo que foi cortar O frango Que estava congelado E a faca resvalou No gelo do frango Entrou na mão dela E o marido Estava do lado Com a cara De poucos amigos Minha gente Qualquer marido Por mais que problema Que tenha com a mulher Se ela cortou a mão Fazendo Preparando A refeição A comida Alguma coisa assim Se for a minha mulher Ou qualquer Pessoa amiga Eu vou ficar desesperado Com aquele negócio Não vou ficar com a cara De réu ali do lado E a cara Daquele marido Chamou a minha atenção Eu inventei Um procedimento Num lugar Que ele não podia ficar Fui no ouvido Dela e falei Isso foi briga Com o seu marido Não foi E aquela mulher Estava muito cheirosa Para ser oito horas da manhã E aí ela me disse Que oito Sete e meia da manhã Ela me disse Que foi para um forró Chegou às cinco Cinco e meia Um negócio desse Do forró O marido ficou em casa Dormindo E já sabe Você que está me ouvindo E me assistindo Ele já sabe O que aconteceu E naquela confusão De chegou tarde Chegou Chegou O que estava fazendo Estava com quem Sobrou uma faca Em algum lugar E ela foi Colocou a mão na frente E lanhou a mão E me inventou Aquela desculpa Esfarrapada de frango Só que eles não contavam Que o enfermeiro Que atendeu Já tinha uma cabeça De jornalista E conseguia entender O que estava acontecendo ali E aí o procedimento Precisou ser outro Teve que botar a polícia Na história Aquele negócio todo Tudo por conta De uma atenção Que se dá A quem chega Na emergência Então gente Tem certas coisas Que você tem que ter Um olhar muito especial Não sei se Por conta Da minha Da minha cabeça De jornalista Doutor Luiz Eduardo Que é o tradicional Conhecidíssimo Respeitado médico Até hoje Se não me engano Trabalha no hospital ainda Ele sempre falava Ele me encontra Cortamos cabelo No mesmo lugar Lá no Anderson Barreto Lá na AB Barbearia Inclusive é meu parceiro Aqui comercial O Anderson Barreto Frequentem Que é um dos melhores Barbeiros da nossa cidade De Rio Bonito Cortamos cabelo No mesmo lugar E sempre que a gente Está conversando Por lá Ele fala Flávio Você sempre foi jornalista Cara Estava longe De ser empreendedor Muito por conta Desses olhares Que eu tinha Então assim Falando um pouquinho Sobre essa questão Do acolhimento Daisy Parece que Nós não temos Além da escuta Tem que ter um olhar Tem que ter uma percepção De quem é que está chegando Por que está chegando E não aquela coisa Mas que coisa chata Na hora do meu café Chega esse filho da puta Que a palavra é essa Minha gente Que nós cansamos de ouvir Puta Mas na hora do almoço Cara Que merda Cara Eu estava indo agora Almoçar Ou na cantina Tomar um refrigerante Ou ir ali fora Fumar um cigarro Chega essa peste E aí perde-se totalmente O olhar daquele cara Que está chegando Precisando de alguma coisa E a culpa Desse mau atendimento Estoura No prefeito No governador No presidente da república No deputado Geralmente Nunca se xinga É o cara que está lá Na recepção Atendendo mal É sempre o governante E eu queria que você Falasse um pouquinho Sobre esse Sim, quero muito Falar sobre isso Na ponta da corda Que eu acho que Esse é o atendimento Começa na ponta Começa aí Essa deficiência Na saúde mental De quem trabalha Na hora de receber E aí assim Eu posso falar Pelo nosso serviço Porque trabalhamos No CAPES E isso aí É uma exigência Do nosso coordenador O Alup É o acolhimento inicial Porque tudo começa ali A realidade é essa E aí Ele implantou Um serviço de acolhimento Nos serviços da saúde mental E não é só no CAPES Né, o Alup Então tem acolhimento aqui Tem acolhimento no ambulatório Onde precisar Na saúde mental Está implantado o acolhimento E aí Proceba Nós fizemos Nós fizemos Ele fez até Foi a Mirna Que fez Sim Né Um treinamento Para você ver o quanto Nós damos importância a isso Né Nós temos uma psicóloga Do ambulatório Chamada Mirna Que fez um treinamento Com os funcionários Né Para fazer esse acolhimento Né Para aprender a ter esse olhar E aí A gente A gente Acolhe todo mundo A gente acolhe O ansioso A gente acolhe O mentiroso A gente acolhe Tem tudo, né No acolhimento Tem tudo É verdade A gente acolhe o dissimulado A gente acolhe O bom, o ruim O branco, o preto O cara que quer Só o atestado Só o atestado A gente acolhe aquele Que quer Oi, eu queria um laudo Segunda-feira de manhã Então é Eu quero um laudo Eu vim aqui pegar um laudo Ah, o senhor quer um laudo Mas vamos conversar aqui Vamos passar pela coisa Não, mas e o laudo A gente pega como? Com quem? Então a gente acolhe todo mundo Mas a peneira é feita Pelos psicólogos Pelo psiquiatra Pelo assistente social E vai passando pela equipe Mas o acolher É lei Para a gente Independente de quem seja E como ele chegue lá As intenções, né Porque as intenções São várias E aí tem gente Por exemplo E assim O que eu acho interessante Que o Alonso falou assim Olha Tem uma equipe Para acolhimento Mas a demanda Está grande Eu tenho Eu estou atendendo No consultório Hoje eu fiz um acolhimento Meu paciente Um paciente não foi Avisou Eu fui Eu vou ficar lá Para Fui lá e acolhi Fiz um acolhimento E aí você vê várias coisas Tem de tudo Como eu te falei Mas assim A gente não está ali Para julgar Né A gente está ali Para julgar E aí a gente tem Que ter o olhar Lógico Quando eu Desde psicóloga Faço um acolhimento Eu já Meu acolhimento Já faz assim Titi-ti-ti-ti Vou escaneando Né A gente vai escaneando Isso é o mal do psicólogo A gente fala Hum A gente já pega as coisinhas Ali Hum Daí fala Ah tá Aí a moleca tuca Hoje aconteceu de tudo Mas assim Meu papel é esse Eu não estou ali Para julgar Ele Eu não sou juíza dele Eu estou ali Para fazer o acolhimento E depois dar prosseguimento No atendimento dele E encaminhar Para os setores Que você entende Serem necessários Necessários E pertinentes Para seguir Para seguir Perfeito Para você que está chegando agora Faltando ali 5 minutos Para as 16 horas Eu quero dizer para você Que estamos recebendo hoje aqui Os psicólogos Deise Carvalho E o Alaph Oliveira O Alaph é coordenador Saúde mental Da Secretaria de Saúde Da Secretaria de Saúde As instituições Então essa instituição Precisa ser pensada Que fala muito Fazer um atendimento Antes é para cá Porque o paciente em questão Ele pode ficar em casa tranquilo Ele pode viver em sociedade Agora a família dele Não pode não O que eu estou contando Esse exemplo aqui gente Porque por vezes O doente mental Ele é impactado Pela loucura da família E eu vejo pouca Eu vejo pouca Gente preocupada Com o familiar Do paciente em si Que por vezes Não toma o remédio direito Por vezes surta Por vezes tem uma série De problemas Porque a família Também é surtada E essa moçada Acaba não sendo Alvo da nossa Preocupação E precisa ser Como é que você vê isso Alaph? A questão da família É uma grande dificuldade Muitas das vezes Que até prejudica No tratamento Do paciente Então não foi errado Porque as vezes O serviço Ele dá conta Até um certo ponto Sim Por exemplo A questão da medicação O paciente Passa o dia todo No CAPS Toma a medicação Durante o dia No CAPS Mas a medicação Da noite Quem vai lembrar Esse paciente? As vezes o paciente Consegue se lembrar Vou dar um exemplo Do nosso paciente André Ele lembra Da medicação dele Mas vai ter um paciente Que não vai lembrar Vai precisar desse suporte Da família E as vezes O que acontece Essa família não dá Esse suporte E o que acontece O paciente abre um quadro De surto Novamente Então quer dizer Aí vai colocar a culpa No serviço público A culpa é do CAPS A culpa é do secretário A culpa é da emergência E não E não As vezes a problemática Está dentro da família O que a política Nacional de saúde mental Vai dizer Que a gente tem que trabalhar Esse sujeito Tanto o sujeito Enquanto o paciente E quanto a família Por isso que no CAPS Existem as reuniões De famílias De famílias As assembleias De famílias Existem as intervenções Com o nosso assistente social Que vai na casa Visita Por exemplo O paciente de saúde mental Ele recebe o LOAS O BPC Então o assistente social Ela acompanha isso O que está sendo utilizado O dinheiro do paciente Está sendo utilizado Para ele Para comprar a medicação Que o município Às vezes não fornece Ou para comprar uma roupa Uma coisa que ele tem o desejo Tem a vontade de fazer Mas a família Ela precisa estar engajada Porque se a família Não está junto Com esse paciente Ele vai abrir Um quadro de surtos Nunca vai ter Uma grande melhora Quando a família Está junto Como a gente tem lá Pacientes Que tem a família Que acompanha Às vezes Até bonito Porque às vezes Eu vim aqui no CAP Para saber porque Meu irmão falou Que hoje Não vai ter oficina Vai ser só atendimento Eu vim saber Se é isso mesmo Então a gente vê Essa preocupação Então quanto que isso Vai ajudar o familiar O paciente Em sua melhora A palavra Eu acho que é interesse É o interesse É porque às vezes Muitos familiares Entendem que Eu tenho um familiar Que tem uma problemática Em saúde mental É um peso Para mim É um fardo Às vezes É assim Porque às vezes A gente lidar É difícil Estou dizendo aqui Que é fácil É difícil Tem as problemáticas Tem as limitações Tem as questões Às vezes Você está preparado Não está preparado Não está preparado Mas quando você tem Um cuidado Uma atenção Você consegue Pensar melhor Nesse cuidado Nessa linha de cuidado Desse paciente Às vezes chega lá Muitas mães De pacientes Meu filho surtou Não sei o que faz Aí a gente combina Então traz ele aqui Todos os dias Ele vai ficar aqui No CAPS De 8 da manhã Às 5 da tarde Estou lá esperando Até hoje Muitas das vezes Esse paciente Então quer dizer O serviço está ali À disposição A equipe está ali A equipe vai ouvir Vai ver se tem uma demanda Às vezes não tem uma alimentação Em casa Então a gente vai Referenciar para o CRAS Para o CREAS Então a gente faz Um trabalho em conjunto Para que a família Também seja acolhida Então por exemplo Hoje Uma pessoa Começa o atendimento Hoje no CAPS Essa família A partir de hoje Já começa a ser acolhida Por exemplo Vou dar um exemplo De um adolescente Que a Deise vai atender Ela atende primeiro o pai A mãe Ela vai atender o adolescente Ela mora com a avó Ela vai chamar a avó Para saber como é Essa dinâmica da casa Vai pedir um relatório Da escola Para ver como é Esse adolescente na escola Se tem algum tipo de demanda Se participa de alguma instituição Ela vai pedir um relatório Vai ouvir Então ela vai trabalhar o que? A família vai ser acolhida Ali nesse tempo Mas também A gente precisa Desse acolhimento Da família Com o usuário Com o paciente Senão não vai andar O processo psíquico Desse paciente E o que a gente pode fazer Para melhorar Essa interatividade Esse interesse Do familiar Em participar do processo A gente sabe que Quando acontecem Essas assembleias Que envolvem as famílias Quem participa da assembleia É exatamente o cara Que não precisa De ouvir nada Daquilo que está sendo dito lá Porque ele já é Um camarada frequente Interessado Participativo Quem deveria receber As orientações É o cara que não vai E aí Quem está lá Fica assim Pô, mas vou falar disso De novo De novo Porque ele é interessado Sempre que está junto Para trazer esse cara Na escola Descobriu-se a metodologia De tirar o Bolsa Família Bloqueou o Bolsa Família A família aparece rápido Na saúde mental O que tem que bloquear Para poder O BPC O BPC Vai lá e corta O BPC Aparece todo mundo Mas a gente assim A gente tem alguns avanços Por exemplo A questão Das crianças e adolescentes A gente colocou Uma assembleia Que vai acontecer De uma vez por mês E a gente até Se surpreendeu Na última Deu 40 responsáveis E a médica Estava lá As psicólogas Tanto a Sânia Como a Deise A psiquiatra Alice Estava ali Conversando com os pais E a gente Ficou assim Nossa Deu tanta gente A gente preparou Aquele lanche É um atrativo É um atrativo De Holanda Preparado para a Holanda Então quer dizer Eu acho que o ponto principal É reconhecer A doença Reconhecer De fato O que acontece ali Com a saúde mental Que está inserida Na sua família Quando você reconhece E aceita Que as vezes O diagnóstico é difícil É muito ruim Para a mãe E para o pai Receber um diagnóstico Que o filho é esquizofrênico Que o filho é psicótico É um baque Ou que o filho é autista Tem tos Tem ted Tantas outras Nomenclaturas Que a gente pode Se não A gente vai passar A tarde todos Falando de nomenclaturas Mas é difícil Receber esse CID Mas eu acho Que o primeiro ponto É a aceitação Ah, não consigo aceitar Também precisa Desse tratamento Por que você não está aceitando Se você precisa correr Atrás desse cuidado Dessa linha Eu acho que O principal ponto É a aceitação Não está conseguindo Às vezes A gente percebe isso Percebe isso A mãe chega A mãe chega A conversa Não consigo aceitar Que meu filho é assim Não aceita essa limitação E a gente Como equipe Vai trabalhando Nessa borda Para que isso Não afete a criança Ou não afete o adolescente E não afete Esse usuário Em saúde mental Mas é o primeiro ponto É a aceitação É buscar isso É esse trabalho Reconhecer os erros As falhas Que às vezes O nosso ego É tão Eu não aceito isso Ah, Deus Não mereço isso Porque Como que Deus fez isso Com mim Com a minha família Eu não aceito Porque isso não é de Deus Nada disso Precisa desse ponto Dessa aceitação Em primeiro lugar E começar a trabalhar Essa busca Porque a gente vê Melhoras No paciente É tão bom Quando um paciente Chega de uma maneira No caso E três meses Seis meses Depois sete meses Ou um ano Depois a gente vê Esse paciente Até com alta É Botando agora A minha amiga Deise Na conversa Um abraço aí Para a moçada Que está nos acompanhando Antes de eu fazer Bom A pergunta é a seguinte Na educação Nós vemos muito A tal da transferência De responsabilidade Os pais se ausentando E o problema É da escola É do cara do karate Da capoeira E a criança Às vezes tem a agenda Mais lotada Do que a do jornalista A agenda da criança É mais lotada Do que a da Deise E do Alaph No consultório dele Porque o cara Acorda de manhã cedo Toma café Vai para a escola Quando chega Tem inglês Karate Capoeira Balé Não sei o que Os camboa 4 Tudo isso Para não ficar em casa Porrindo Quando chega Tem com a cama Porque no outro dia Tem que estudar E aí quando chegou Na pandemia Agora Os pais Valorizaram para caramba A escola O professor Porque eles descobriram O capetinho Que tinha em casa E aí Como a criança Vai para a escola Com 3, 4 anos E ele não sabe Nem como é que funciona Aquele moleque E aí com a pandemia Aulas suspensas E tal Rapaz Mas é isso Que a tia Atura lá Todo dia E todo mundo Começou a achar O professor A escola Um ambiente maravilhoso Innecessário Deve gente até Que burlou As recomendações Sanitárias Da pandemia E botou Numa creche Da dona Maria Que juntou A criançada No fundo da rua A gente sabe disso Bom Vamos lá Assim como existe Essa transferência De responsabilidade Lá no universo Da educação Psicóloga Deise Onde a responsabilidade A culpa Nunca é do pai Da mãe É sempre do professor Da escola Do diretor Do prefeito Será de quem é Nós também temos Essa transferência De responsabilidade No cenário Da psiquiatria Da saúde mental Daqueles que fogem Da sua responsabilidade Como familiar Como Como Dono daquela tutela De estar responsável Por outro É você vê isso Acontece muito A transferência De responsabilidade Principalmente Dos familiares Que acham Que a gente Eles Foi detectado Um problema Mental O problema Não é meu É de vocês Que trabalham Com isso É da escola Que tem que cuidar Do meu filho Que deu problema Em casa Mas tinha que estar Na escola Porque eu não aguento mais Nós tivemos casos De pais e mães Que literalmente Ficaram com problema De saúde mental Por conta de ter que Dar aula ao filho Em casa Você tocou num assunto Muito relevante Eu tive Vários Adolescentes E crianças Com esse tema Com esse assunto E a mãe chorava E falava Eu Não aguento mais Estou chutando balde Estou passando a bola E aí eu fiz A seguinte pergunta Para ela A senhora está passando A bola para quem? Porque o filho é seu A princípio Ele é responsabilidade sua Como mãe Grosseiramente falando Então Falta um pouquinho De quem pariu Matheus Que o balance Nessa conversa Exatamente Falta A gente pode até ajudar A embalar o Matheus A gente ajuda Mas assim A gente tem que trazer Eles a realidade A realidade De que eles também Precisam Tomar parte Dessa responsabilidade E assumir isso Porque transferir É fácil Transferir E esperar Que o outro resolva É muito cômodo É cômodo Porque assim Na maioria das vezes Até que com a gente lá A gente Assim A gente tem uma equipe Bem coesa E uma equipe boa Né De trabalho Graças a Deus Bem orientada Bem coordenada Né Coordenador Wallof E assim A gente Consegue Manejar bem Isso daí Mas assim Às vezes A gente tem que dar Uma chamadinha Assim mais forte Porque às vezes Se você passar a mão A pessoa acha assim Poxa não Mas eu estou querendo Trazer a responsabilidade Para você E aí acha que É assistente social Que tem que resolver O problema do meu BPC Eu estou sem dinheiro Em casa Você está aí Para isso Então eu estou Se o problema Você resolve Então a gente faz o que? A gente faz as orientações Né Porque às vezes A pessoa está tão desesperada Porque tem isso também Aí o que eu te digo É o olhar diferente Ela está tão desesperada Que ela precisa de alguém Para resolver o problema dela Não interessa quem Se é na saúde mental Joga lá Que a gente resolve E a gente tem que resolver Mas aí a gente vai orientar Essa pessoa Calma Vamos sentar Vamos Espera aí Se ela se ouviu Se ela está dizendo Que vai chutar o balde Do seu próprio filho Se ela se ouviu Se ela ouviu O que a senhora está falando Vamos conversar Vamos nos entender E aí a gente vai Conversando A gente vai chegando A um senso Comum Do que está acontecendo E a gente Põe na realidade Que é difícil Para todo mundo Inclusive para nós Que estamos ali Porque a gente Não pode se colocar Como um deus E a gente não pode Se colocar Como um ser supremo Que a gente É o tal E que a gente resolve tudo Não A gente Prefere ser aliado Vamos nos aliar Para a gente conseguir Resolver isso Vamos sentar aqui Vamos pensar junto E aí a gente Vai conversando A gente vai Actuando E a gente vai Fazendo a pessoa Entender Que ela também Tem essa responsabilidade E como você falou Ela tem que Embalar o Mateus Né? Mas assim De uma certa De uma outra forma Com que ela não fique Que esse desespero dela Vai amenizando Né? Esse é o nosso papel Se a gente também For botar fogo no pai Ou não adianta Ela procurar a gente Às vezes o Mateus Está pesadinho E você Ajuda Uma mantinha Vamos botar uma mantinha Esqueceu o toquinho aqui Vamos botar uma toquinha Mas o embalar É da família E a gente faz Eles reconhecerem isso De uma forma A mesma Perfeito É isso aí Minha gente Deixa eu mandar um abraço Aqui para Luiz Antônio Santos Que passa aqui Dando boa tarde Virgínia Teles Escreveu aqui A enfermagem Do Capes Presente Obrigado Virgínia Pela sua A sua audiência O meu amigo Maicon Vieira Que ontem Colocou uma série De fotos Malhando E está fininho É Maicon Está fininho Está fit Estou gostando de ver Maicon Vieira Escreveu aqui Meu amigo Alaph Excelente profissional Sucesso E eu já Lancei lá o desafio Para o Maicon Me acompanhar Nas trilhas Estou aguardando você Maicon O Anderson Viana Parabéns Meu grande amigo Pelo ótimo trabalho O Maicon escreveu aqui O cara fala sem medo de errar Dialoga com propriedade e coerência Quanto profissionalismo Parabéns Um recado aqui para o Alaph Eu estou querendo ver você Com essa desenvoltura Na trilha Lá com ele também Um abraço também Para o Anderson Viana Que é um grande parceiro Também na saúde mental Porque Hoje Os nossos usuários Pacientes do CAPS Tem direito A cursos Na escola de qualificação Também Quero mandar um abraço Também para o Pio Que é uma grande parceira Toda semana Libera um profissional De educação física Para fazer atividades Com os nossos pacientes Ali do CAPS Então um abraço aí Para o Pio e o Anderson Show de bola Abraço aí para essa rapaziada Deixa eu mandar aqui Um alu Para quem mais aqui Nil Silênio Faria Diz aqui Boa tarde Amo a psiquiatria São 15 anos De clínica ego De grande aprendizado Eu também passei por lá E aprendi bastante O Dr. Ivo era meio maluco Mas era um cara que ensinava Acho que todo profissional de saúde Deveria passar um tempo Na psiquiatria Eu me permito acrescentar aqui Viu Nil Silênio Não é todo profissional de saúde Não Todas as pessoas Toda a sociedade Deveria Passar 24 horas Dentro de uma instituição psiquiátrica E eu tenho certeza Que muita gente Que olha para o outro Por cima do ombro Sairia mais humilde Depois de ver O que é um ser humano Sem razão Sem a sua saúde mental Plena Eu defendo essa ideia Desde que Desde que eu me Comecei a fazer enfermagem E tive minha experiência Dentro do Hospital Colônia No meu primeiro contato Com o Hospital Colônia Eu saí de lá diferente Eu saí diferente Então ela diz aqui Acho que todo profissional de saúde Deveria passar um tempo Na psiquiatria Eu acho que é a sociedade toda Mas concordo com você Aonde eu aprendi que loucos Todos nós somos um pouco E que num piscar de olhos Qualquer um pode surtar Eu já tive o desprazer De ter colegas Que surtaram Eu tenho duas pessoas Do meu período De técnico de enfermagem Hoje tem uma mulher Que vive internada Ela era uma colega Profissional de enfermagem Ela surtou realmente Não sei qual foi a razão Exatamente E o outro colega Ficou bem avaliado Nas suas Usando o termo Que o papai falava Nas suas faculdades mentais Eu lembro bem disso Então sim Os profissionais de saúde E acredito O Alaph e Deise E amigos que estão nos acompanhando Que nesse tempo de pandemia Onde a moçada Da ponta da corda Da ponta de lança Eram os médicos E profissionais de enfermagem Que não dava para correr Do Covid não Todo mundo ficou trancado em casa Quem saia Saia voluntariamente Mas a recomendação Era ficar em casa Mas o técnico de enfermagem O médico A galera da saúde Todos tinham que sair Que não dá para fazer Atendimento online A quem está com falta de ar A quem está precisando De mão na mão E aí minha gente Eu acho que isso aí Foi algo que Impactou bastante A saúde mental Do profissional de enfermagem Obrigado Gostei da palestra De vocês Adorei Diz aqui o Luiz Antônio Santos Vamos falar um pouquinho Sobre esse profissional De enfermagem Que ficou na ponta da corda Nesse tempo de pandemia O Alaph e Deise Que leitura que vocês fazem Desse momento Não só da enfermagem Mas o profissional de saúde De maneira geral Os médicos também E aí eu falo um pouco Da enfermagem Porque o cara da enfermagem Para ele poder Dar um Conforto mínimo E um mínimo de dignidade A família dele Os salários são ridículos E é ridículo por culpa nossa Nós da categoria Porque se a gente fosse Mais brigador Menos frouxo Os salários seriam melhores Mas nós somos extremamente Malas e desunidos Nós profissionais de enfermagem Por isso que eu saí dela E aí Eu fico imaginando Esse profissional Na ponta Vendo morrer gente Para caramba A televisão Só contando que Está aumentando O número de mortos Mortos, mortos, mortos E ele não pode ficar em casa Ele fica ali E por vezes Muitos ficaram afastados Até do convívio familiar Do abraço da esposa Do esposo Dos filhos Dos parentes Da mãe, do pai Que estavam lá Naquela Naquela zona Naquele olho do furacão E eu acho que tem que ter Um equilíbrio mental Muito grande Para enfrentar esse momento Será que eu vou ser o próximo E daqui a pouco Sabe quem morreu? Fulano Que fulano Trabalhou com você Lá naquele hospital Não lembra não? Rapaz Ih cara Pegou covid E foi para o saco E você está ali Daqui a pouco Está sabendo quem está entubado? Quem? A rapaz Fulaninha Que trabalhou com a gente Lá naquele plantão Lá em tal lugar Lembra? Então cara Está mal Doutor Fulano disse Que não passa de hoje Daqui a pouco Chega a notícia E cara Assim Acho que é um negócio Muito complicado Gente Como é que é isso? O Alaph Deise Trabalhar Trabalhar Nessa ponta E vocês também Querendo ou não Também estavam ali Mas eu digo A enfermagem E o médico Que esses caras Especificamente Lidavam com o paciente Que estava tossindo Um paciente Que estava Expelindo secreção Contaminada Como é que é isso? Encontrou alguma história O Alaph Assim De pessoas Fala para a gente Sim, sim Até no nosso município A gente começou a desenvolver Provavelmente a partir desse ano A gente já vai colocar em prática Que é um projeto Acolher A gente já fez com a educação Por retorno das aulas Tanto os professores Enquanto alunos E a gente vai fazer agora Com a saúde A saúde demorou um pouco Porque Como é São plantões Que toda a equipe É muito rotativa Então A gente tem que se organizar bem Para poder Que esse modelo Possa funcionar Mas a gente percebeu Essa demanda Tanto que a gente Tanto na saúde mental A gente abriu espaço Para os profissionais da saúde Para que pudesse procurar Os nossos serviços Para que possa acontecer Esse atendimento Por quê? É a demanda de morte A função de morte Ali o tempo todo Com o sujeito Está lidando ali Com a morte o tempo todo E como que isso fica Na minha mente Não só a morte Para si mesmo Mas a morte também Dos seus próprios familiares Porque eu estou Em um ambiente contaminado Eu tenho que sair Tenho que fazer aquela Higienização toda E posso correr um risco E chegar em casa E levar isso Para os meus familiares Então quer dizer A morte estava ali O tempo todo Do lado a lado E o que a gente percebeu Nesse tempo Foi de fato Esse adoecimento Dos profissionais de saúde Em relação psicologicamente A sua própria saúde mental Não física Propriamente dita Mas também Por exemplo Vou dar um exemplo O médico que já fumava Um tanto de cartela Com a pandemia Ele já começou a fumar Y de cartela Enfermeiros Técnicos de enfermagem Que conseguiam cumprir Um plantão de 24 horas Hoje em dia Já não conseguem mais Porque tem esse medo E agora a gente está Nessa questão Dessas ondas Que estão chegando Estão vindo Estão aparecendo Cada hora é um nome diferente E já começa Um período de tensão novamente A gente vai passar por isso Tudo de novo A gente vai passar por Lockdown novamente A gente vai passar por Todas as enfermarias cheias Como que vai ser tudo isso A todo tempo E a todo momento Então A gente percebeu Esse atravessamento Sim E alguns profissionais Souberam lidar Outros não Tiveram muitas dificuldades Outros A gente percebe muito isso No consultório Ah, eu estou trabalhando Porque eu tenho que ajudar Vidas Mas eu não estou bem Eu preciso também Desse cuidado Ou muitas licenças Muitos afastamentos De profissionais Desse turbilhão De questão Por isso que a gente vê Hoje a saúde Muitas vezes com falta De profissionais De médicos De enfermeiros De técnicos Por que não querem Não é porque Às vezes tem as demandas Psíquicas Que estão atravessando Essas pessoas Nesse momento De pandemia Melhorou um pouco Com esse Apaziguamento Da pandemia Mas agora Volta essa tensão Novamente Só quer dizer Até um alerta Para os nossos secretários Os médicos Desse cuidado Também Da saúde mental Eu percebi também Esse aumento De procura De profissionais Da saúde Pela terapia Buscando de fato A terapia Buscando esse cuidado De saúde mental Porque estão cheios Eu sempre dou o exemplo Do copo de água Você chega em casa E está com muita sede Você vai enchendo a água No copo Mas você sabe Aonde parar A borda Ou se limite Se você não parar Isso transborda E quando transborda A gente precisa Opa Eu preciso desse cuidado Eu preciso dessa atenção Então A saúde Ela foi afetada Diretamente Tanto Não só pela pandemia Mas também Pela pandemia De saúde mental Tanto que A Organização Mundial de Saúde A OMS Declara que Teremos uma pandemia De saúde mental Porque depois Após o Covid Das sequelas Seria a saúde mental Deixe que acrescentar Alguma coisa Eu acrescentaria Também o acolhimento Para esses profissionais Principalmente A turma Que ficou Assim Na linha de frente Que foram os enfermeiros Técnicos de enfermagem Médicos E Precisam realmente Desse acolhimento Desse olhar Das autoridades Para que Comece a Rever Algumas questões Em termos de Salário De Carmo horária Porque é necessário Porque muitos Desses profissionais Perderam parentes Eles tiveram que Cuidar dos seus Próprios parentes Que morreram Na pandemia E alguns deles Até nos locais Onde eles Trabalhavam E eles tinham Que lidar Com isso Então eu acho Que É necessário Que tenha um acolhimento Também Para esses profissionais Que são assim Tem meu imenso Respeito É Inclusive Nós temos Profissionais De saúde Que É Temos profissionais De saúde Que trabalham Em três Empregos Não é porque Ele é maluco Não é porque Ele está com a saúde Mental fragilizada Não É porque Ele quer levar O mínimo De dignidade Para casa Exatamente O mínimo De conforto Para sua família Exatamente E aí o cara Trabalha Em três Empregos Ele Eu lembro Que quando Eu estava Para casar Eu tinha 25 anos Eu trabalhava Em três lugares Eu dormia No ônibus Porque Era os momentos Quando eu estava Indo de um plantão Para o outro Eu dormia No ônibus Mas estava Com 25 anos Estava jovem E às vezes A gente só vai sentir Os efeitos disso Na idade Na hora que chega Ainda bem que eu saia A tempo Dessa armadilha Então Se eu sentir Não vai ser tanto Mas eu tinha Colegas de 50 60 anos Que viviam nessa luta Há 30 anos Então assim Pensa-se um pouco Sobre isso E sobretudo A categoria Precisa ser mais Precisa ser mais Assertiva E mais Unida Na busca Por isso Tudo que a Deise Acabou de falar aqui Ainda falando Sobre essa questão Da pandemia Eu trago duas frases Aqui que eu queria Que vocês analisassem Se são frases De efeito Ou se são frases Que tem algum sentido O Alaf E Deise Estamos falando Sobre saúde mental Estamos falando Sobre um momento Que nós Vimos aí Muita gente morrendo E a pergunta era Será que sou eu o próximo Será que minha mãe Meu filho Meu irmão É o próximo Sobretudo Quando a pessoa Quando a pessoa próxima Tinha lá Uma comorbidade Um problema de saúde Uma bronquite Uma pressão alta Uma diabetes Um tratamento Quimioterápico Quem estava com todo mundo Saudável em casa Também tivemos casos Mas esses não estavam Tão expostos As comorbidades E a comorbidade emocional Sobretudo Que eu acho Que foi o que matou Mais gente Mas duas frases Importantes Uma vem do filme Gladiador Que diz o seguinte Se a morte sorrir Para você Sorria de volta E a segunda É uma frase do Batman Que diz assim Faça os seus medos Terem medo de você Pergunta aqui Para os psicólogos Tem algum sentido isso Ou é só frase De efeito De filme Você vê isso daí O microfone Seu está aberto Gosto dessa frase Faça os seus medos Terem medo de você Porque Parecendo Uma coisa Meio ruim Mas se a gente Pensar direitinho O que nós Psicólogos E todos os profissionais Da saúde Principalmente Os que trabalham Na atenção psicossocial Fazem Fazer com que Os nossos pacientes Olhem Para dentro de si E saibam que Dentro deles Ele tem Uma força Que de Da forma dele De alguma forma Ele pode Tirar essa força De dentro dele E usá-la A seu favor Então Eu realmente Gosto muito disso Porque assim Eu posso dizer Que eu também Tenho medos E muitos Não são poucos Não Mas eu Eu os enfrento Ah Mas você enfrenta Porque você estudou Para isso Não Porque as vezes A gente estuda Mas é a vida Que nos ensina É com a experiência Da vida Que a gente Aprende Certas coisas Tem muito estudo Que não enfrenta nada E tem gente Que não estudou nada E enfrenta tudo Enfrenta tudo Entendeu Exatamente Então A gente tem que aprender A saber Que a gente tem Essa força Dentro da gente E a gente pode Botar esse medo Para correr sim De alguma forma Ou pedindo ajuda Ou sozinho Eu costumo dizer Que sozinha A gente não consegue Fazer nada Né Assim Vamos botar uma aspas Nesse nada Né Mas assim Eu acho que a gente Precisa do outro A gente precisa Dar as mãos ao outro A gente precisa Ter um olhar Para o outro E a gente precisa Compreender Que a gente Pode chegar lá Que a gente pode Tirar de dentro Da gente Uma força Que a gente As vezes Nem sabe Que existe É só a gente Saber Como a gente Pode lidar Com ela E como a gente Pode usá-la Ampliando aqui Um pouquinho A nossa conversa E a fala O Alaph Da Deise Para a gente Complementar Nesse tempo Onde A individualidade Prevalece Numa casa Com quatro pessoas Quatro pessoas Com seus quartos Separados Com seus banheiros Separados A televisão Cada uma tem a sua E por aí vai Nessa casa Certamente Nós teríamos Quatro carros Ou então Dois carros E duas motos Ninguém quer andar De transporte coletivo Porque ele quer Ir individualmente No ambiente dele Escutando a música dele Porque ele não quer Ter o funkeiro chato Do lado Escutando o funk Nem o cara do pagode Escutando aquele pagode Chato E por aí vai Nós vivemos Hoje numa sociedade Que privilegia o individual Muito por conta Da questão do mercado Porque quando você Privilegia o individual Você vende muito mais Você for vender Para a família Você vende Uma televisão só Mas se você vende Uma televisão Para cada um Olha o lucro Que isso representa As refeições Não são feitas Mais juntas Porque o pai É Bolsonaro E o filho É Lula E aí sai na porrada Na hora do almoço E aí Meu irmão É melhor a gente Almoçar junto Na Aranço A coisa está Nesse naipe E aí Nesse momento De pandemia Embora nós Não pudéssemos Abraçar Nem beijar Mas era preciso Dar as mãos Metaforicamente Falando Como é que ficou Essa sociedade Individualizada O Alaf Até eu Gosto muito Desse teórico Que é Freud Em 1939 Ele já falava Em mal estar Da cultura Sobre esse processo De individualidade Do sujeito Desse sujeito Individual E quando ele fala Desse mal estar Na sociedade Na época Que ele vivia a guerra E que já era Esse mal estar Me faz lembrar Do que é a pandemia Que a gente viveu Nesse momento De hoje Eu sempre falo Que a pandemia Ela teve um lado negativo Mas teve um lado positivo O lado positivo Foi o lado Da junção das famílias Do fato De você estar Na sua casa Onde você teve Que trabalhar em casa Estar com seus filhos De sua família Eu tenho um amigo Que ele é advogado Que tem dois filhos Ele falou assim Eu aprendi Eu comecei a ver Meus filhos De outra maneira Que eu só vi eles No final de semana E brincava só com eles No final de semana Mas eu vi meu filho Falando a primeira palavra Eu vi meu filho Comendo a primeira Refeição Então quer dizer As famílias Começaram a se introduzir E se conhecerem Coisas que não tinham Nessa individualidade A individualidade Ela é muito marcada Na nossa sociedade Onde o celular É um processo individual Que às vezes Atrapalha no processo Terapêutico Onde o sujeito Fica ali o tempo todo Come com o celular Fica só no celular O tempo todo E quando a gente Fala disso No consultório Quando os psicólogos Fazem essas intervenções A gente faz Esse processo De desconstrução De que a sociedade Ela precisa Estar inserida No meio Você precisa Ter um grupo De amigos Você precisa Ter o seu grupo Da caminhada O seu grupo Que vai Pela serra Do Barbosão Pelas serras Da cidade Para que esse processo Saia desse ponto De partida De ser individual E a pandemia Mostrou essa versão De quantas famílias De quantas pessoas Precisam de estar Em grupo Em algum momento Da vida Claro que Não é prejudicial Eu preciso estar Nesse momento No meu canto Eu preciso descansar Eu preciso ver O que eu quero fazer Estar nesse momento Privativo Mas no momento De estar ali inserido As pessoas começaram A aprender novamente A caminhar Nesse processo Opa Eu tenho outro Ali do meu lado Eu tenho alguém O que a Deise Estava falando No início Da família Não perceber Que essa criança Estava com essa demanda E a gente percebe No CAPS De quantas mães Chegaram agora Nesse período pandêmico Ah meu filho Tem uma problemática Meu filho Tem essa questão Eu observei isso agora Eu nunca tinha percebido isso Mas na pandemia Eu consegui observar isso Porque ele estava Dentro da minha casa Não tinha uma agenda Tão lotada Você estava falando no início Do inglês Da escola Não Então Foi percebido Nessa relação Dessa dualidade De quanto Esse processo individual Precisa ser descartado As pessoas Precisa o que? Escutar um pouco Ah mas eu Eu não sou terapeuta Do meu filho Eu não sou psicólogo Do meu filho Mas se você está Dando ali uma atenção Dando uma importância Você vai perceber Aquela criança Num todo Vai perceber Aquele sujeito Aquele adolescente Num todo Às vezes chega O adolescente Num consultório Ah não tem com quem falar Mas a casa está cheia Ele mora com oito Oito, sete, três Quatro, cinco Aí você fala Mas você não tem com quem falar Não porque meu pai Não me escuta Minha mãe não me escuta Ninguém me dá importância Quando eu encontro Alguém que dá importância Ele começa a falar Daquilo que está Nesse mal estar Dentro ali Então A pandemia Essas duas versões O lado negativo Prejudicial Mas teve um lado Importante Que as famílias Começaram a se organizar E a dar importância Ao outro ser humano Perfeito Bom Feita essa análise Do meu amigo Olaf Deise Deixa eu botar lenha Nessa fogueira Porque se nós temos Esse aspecto positivo Da pandemia Também nós tivemos Um aumento absurdo Dos índices De lei Maria da Penha Muito Muita gente Não teve a paciência Devida Nesse momento De pandemia De lockdown Que o Olaf contou aqui Que existiu sim Esse momento E o pau cantou Marido bateu em mulher Mulher bateu em marido Filho bateu em pai Pai bateu em filho E nunca se teve Tantos registros De violência doméstica Quanto nesse tempo E aí? A gente pode falar Da intolerância Porque Esses maridos Ou essas mulheres Saíam para trabalhar Saíam para Fazer alguma coisa Caminhar Futebol Eles tinham Suas atividades E não tinham Eles inventavam Né? Ou um ou outro Agora Em se tratando Dessa violência Eles tiveram Que ficar em casa Com essa mulher E aí Eles começaram A se conhecer Um pouco melhor A saber Que eles De uma certa forma Tinha que Aturar Um ou outro Eu lembro Inclusive De um meme Um meme Vocês devem ter recebido Esse meme Até porque Vocês são psicólogos Isso é a cara Dos personagens Da psicologia Da psiquiatria É uma visão Assim É uma filmagem De uma cidade Numa vista aérea Com arranha-cerros E tal A cidade parada Sem carro Por causa do lockdown Tudo fechado Tudo bloqueado Não tem ninguém Na rua E de repente Naquele silêncio Aquela voz em eco Grita assim Socorro Eu não aguento Mais minha mulher Vocês devem ter recebido Esse É O brasileiro Adora fazer piada De tudo Mas poderia ser Também não aguento mais O meu marido Pode ser Também não aguento mais As crianças Os idosos Sobretudo Que não quiseram Saber desse negócio De lockdown E aí Foram vários memes Também Deu segurando o velhinho Que estava fugindo Por baixo do portão Pulando o muro Aquela coisa toda Sai de casa Porque não entendiam Essa coisa do Fique em casa Sim É porque E nessa coisa De ficar em casa Foi a convivência De uma certa forma Uma convivência forçada Vamos dizer assim Porque Eles tinham que ficar em casa Podemos dizer Que são indivíduos Que vivem juntos Mas que não se conhecem Juntos que não se conhecem E aí esses idosos Por vezes tem mais afinidade Com aquele cara Que está na praça Eu ia chegar lá Jogando dominó Jogando sleca Aí eles começam A conhecer o defeito Do outro Começa a conhecer Algo que está Incomodando Que antes não via Porque eu não tenho tempo Estou indo E quando começava A incomodar Pegava a porta Abrir e saia Porque ele tinha O livre-arbítrio Ele podia sair E vai para onde agora Vou sair Agora Com a pandemia Ele ia para onde Não podia Então ele tinha que conviver Ele ou ela Um casal Tinha que conviver Um com o outro E aí Infelizmente Veio essa intolerância E essa coisa Que eu acho Infelizmente Péssima De se resolver Tudo no braço E não te aguento mais E você Vou fazer E vou acontecer Porque ele mesmo Não estava aguentando Mais essa situação Então Infelizmente A pandemia Veio mostrar Muitas coisas Que já estavam Ocultas Já estava ali O tempo inteiro Mas fingimos Que não estava acontecendo Tipo assim Moramos também Na casa Vamos pousar De casal Legal Mas cada uma Sua Você vira Sua vida Viva a vida Estou saindo Está tudo bem Estou te aturando Mas aí quando Você tem que ficar junto Aí entra o choque Aí deu merda Deu ruim Deixa eu mandar um abraço Aqui para a Maria da Guia Chaves Minha amiga Maria da Guia Que trabalha aí Com a questão Da dependência química Também Na pastoral Da sobriedade Junto com a rapaziada Lá da Nossa Senhora da Piedade Lá com o meu amigo Nédio Que já esteve A aceitação A aceitação do problema Também Coordenando Coordenando lá Uma parte É o CAPS Não me engano Ela coordena a saúde mental Coordena a saúde mental Abraço para a Rosane Então vamos lá Vamos aqui falar Dessa questão Aqui do preconceito Trazida aqui Pela Nilce Lene Faria E assim gente Preconceito Assim como Existe a palavra Preocupação Ou seja Quando você se ocupa Antes Antes da hora Digamos assim Nós estamos ocupados Aqui com o programa Flávio Azevedo Está acontecendo agora Mas tem um sujeito Que quando ele é convidado Ele já fica preocupado Uma semana antes Porque ele não sabe O que eu vou perguntar Qual vai ser o assunto Qual vai ser a reação Das pessoas Uma semana antes Ele já está nervoso Ele está pré-ocupado Então Ele já está ocupado Com o programa Que vai acontecer O preconceito É mais ou menos Isso também Você tem um conceito Das coisas E aí o sujeito Faz um pré Ou seja Ele faz uma análise Dele Antes de conceituar Antes de conhecer Antes de ver Antes de ter A experiência E o contato com algo Aí nasce A questão Do preconceito Fiz esse preâmbulo Aqui para a gente Falar desse tema Também O Alaph e Deise Como lidar com essa questão Do preconceito E aí Eu queria falar sobre tudo Do paciente Com profissional de saúde O profissional de saúde Com paciente E etc E tal O lidar com essa questão De preconceito Dentro da saúde mental Como é que é? Eu acho que o preconceito Ele é descaracterizado Quando a equipe Em saúde mental No geral Faz a questão Do acolhimento Que a gente percebe No acolhimento Quando esse paciente Chega com preconceito Dessa própria característica A gente entende Ele Opa Ele tem essa dificuldade A gente vai traçar Um plano terapêutico Para que se possa Trabalhar dessa forma Mas muitas das vezes Para a gente Que é profissional Na área da saúde mental Não vou dizer Que a gente não é afetado A gente muitas das vezes Somos afetado Porque também somos seres humanos Porque as pessoas Pensam que psicólogo Não tem problemática Psicólogo não tem família Psicólogo não é casado Temos sim Obviamente A gente trabalha Faz a terapia A gente busca Esse apoio profissional Porque a psicologia Trabalha essa tríade Que é o estudo A qualificação A supervisão E a nossa terapia individual No nosso processo terapêutico Mas o tempo todo Através do acolhimento A gente busca Trabalhar Com esse paciente O porquê Desse preconceito Que pode ser também Uma característica Do seu próprio sintoma Da sua própria angústia Que está ali Sendo afetada Por esse sujeito Então Acho que o ponto de partida É o acolhimento Que ali a gente vai identificar O que esse sujeito Entende Da sua problemática Tanto Do paciente Com o profissional Que as vezes A gente acontece isso Muitas das vezes Chega a ser um preconceito Ou não ser As vezes Ah, eu quero ser atendido Pela psicóloga tal Quero ir para o psicólogo tal Tal Mas porque eu me identifica Com esse psicólogo Com esse psiquiatra E todos eles São técnicos De saúde mental Então a gente tenta Articular Com esse sujeito A melhor forma Para que isso Não atrapalhe O seu andamento E seu atendimento E seu processo Terapêutico Abrindo aqui rapidamente Um parênteses Eu lembro de uma denúncia Que eu recebi De que estavam faltando Cardiologista No Loyola Aqui em Rio Bonito E eu fui lá Cheguei lá E descobri que Estava faltando Vagas para Doutor Gisaleles Que todo mundo Queria consultar Com o doutor Gisaleles E aí a coordenadora Falou comigo assim Flávio, ó Doutor Paulo Sérgio Só tem cinco Doutor Fulano Doutor Nelson Só tem não sei quanto Nós temos seis Cardiologistas aqui Só que as pessoas Só querem o doutor Gisaleles Não tem como a gente Clonar o doutor Gisaleles Para ele poder Atender todo mundo Então não tem vaga Com o doutor Gisaleles Aqui está uma carteira De cardiologistas Para você ser atendido Mas o cara Só quer ir naquele ali E sai dizendo Que não tem vaga Que absurdo isso E tal Então é mais ou menos isso Exatamente Eu quero um psicólogo Tal Mas aquele cara Já está com a agenda cheia Não tem como Tem um outro psicólogo Que tem vagas Então quer dizer Então a gente tenta No acolhimento Identificar essa problemática Para que a gente possa Trabalhar esse sujeito a fundo No osso ali da análise Para que ele possa Desencadear e dizer Não Eu realmente Eu tenho essa problemática Eu preciso cuidar Da minha saúde Para eu poder seguir A minha vida É claro que a gente Às vezes encontra Às vezes também As pessoas pensam Que o psicólogo Traz a pessoa de volta Em três dias Que é em noite Resolve o problema De um dia para o outro Organizações tabajaras É isso Não vai acontecer isso É um processo Às vezes pode demorar Um ano Dois anos Ou a vida toda Então a gente percebe Que cada ponto Cada melhora Tem um significado Tem ali uma coisa Que vai trazer Ah, a pessoa Chegou no CAPS E tinha uma questão De timidez Daqui a pouco A gente soube Que ela estava Em alguma localidade Falando ao público Com o público Então a gente está Percebendo o que? Opa Houve uma melhora Às vezes vai ter Uma paciente lá Que tinha uma demanda Que não se relacionava bem Com seus irmãos Com a família E na outra sessão Ela já traz isso Que conseguiu se relacionar Conseguiu falar Conseguiu desenvolver Então a gente vai percebendo As melhoras Aos poucos Dentro desse sentido Então o preconceito Ele existe Mas eu acho Que é muito maior Pela sociedade No conjunto geral Dizer que saúde mental É coisa É da loucura É coisa para doida É para maluco E não para o indivíduo Não para a sociedade É como se a saúde mental Não fosse um direito Da sociedade E quando se é Um direito da sociedade Que é livre para todos Então que as vezes Que as pessoas falam Às vezes Que precisam ser encaminhado Com o CAPS Né? Já ficam preocupadas Né? Eu vou ter que tomar Ou dar o decanoato Só o fato de De admitir Que ele vai Precisar fazer O uso De um serviço De saúde mental Ali já vem imbuir Todo o preconceito Tipo assim Eu vou ter que ir para lá O que que não vão falar? O que que não vão pensar? Né? A pessoa já se Tem pessoas Né? Não estou falando Né? Na sua totalidade Mas alguns Alguns usuários Eles têm vergonha Sim Tem medo Né? Do que que vai enfrentar E assim E como eles Serão vistos Né? E eu vi Fulano lá no CAPS Ihhh Tá bem não Tá bem não Né? Então eles já tem Esse preconceito Mesmo de estar Fazendo uso De um serviço De saúde mental E Por que? Como que vai ser? Como que ele vai ser visto? A partir dali Né? E aí a gente quer É realmente fazer Com que essa população Entenda Que nós estamos ali Para ajudá-los A se conhecer um pouco melhor A entender Suas custações Suas ansiedades Seus problemas A cuidar A tratar De uma forma Né? Com pessoas que Isso E existe também né Deise Uma questão que a gente sempre bate É a questão do sigilo profissional Desde o momento que você dá a entrada Ao serviço público Seja ele o CAPS Ou o ambulatório Né? É ali a questão do sigilo profissional Nada sai dali Né? Fica ali Né? Com o seu psicólogo Né? Com o seu psiquiatra Né? Com o seu terapeuta ocupacional Com a enfermagem Né? Porque a gente garante Né? Né? Um processo Né? Eleita do nosso código de ética De psicólogo Serviço social A questão do sigilo profissional Porque as vezes as pessoas Têm essa preocupação Ah eu vou lá no CAPS Né? Você viste Alguém vai falar Não É sigilo profissional Então as vezes Muitos pacientes me encontram na rua As vezes eu nem falo Porque as pessoas falam Então por que o Alaph não falou? Porque eu não quero que a pessoa Seja identificada Com o usuário Se ele não sentir a vontade Agora Se o paciente veio E falou comigo Sentou Com o cumprimentou Opa Vamos sentar E cumprimentar E conversar Pela mesma razão Que o porteiro do motel Não te recebe Com os sobrinhos Com os outros Não é? Que legal Chega no motel E aí o cara que está na portaria Oh o senhor por aqui de novo Semana passada Melhorou aquela dor de cabeça E tal O olhar que está do lado Vai olhar assim Meu irmão O que está acontecendo aí Então nós temos algumas atividades Galera Que tem que ter esse tipo de comportamento No sigilo Agora Já que nós descontraímos Ontem eu falava com o Léo Peclar Que viu Daisy E o Alaph Nós precisamos começar a olhar A saúde mental Da mesma maneira que a gente olha O cardiopata Ninguém sai falando bobagem Do sujeito que foi visto No cardiologista Que foi visto ali No gastro Que foi visto Ele está buscando um atendimento Porque ele está com problema de saúde Porque na hora que você vê o camarada No psicólogo Ou no psiquiatra Ou no analista Sei lá quem for Você vai sair São O psicólogo E o oncologista Quando recebe a visita de alguém Logo gera Gera comentário Gera Ih rapaz Estava lá em doutor fulano Doutor fulano trabalha com câncer Com paciente com câncer E gera logo aquele Aquele burburinho Sobretudo em cidades menores Igual a nossa Isso é natural acontecer E assim Tem como pautar isso lá também No conselho municipal de saúde mental Criarmos gatilhos e instrumentos Que mostrem à sociedade A necessidade de encararmos a doença mental Com a mesma naturalidade Que encaramos a diabetes A pressão alta É uma doença Sim, sim Eu acho que o ponto inicial Quando a gente faz esse trabalho Que o CAPS agora A saúde mental do município Vem desenvolvendo Junto com o matriciamento É divulgação Ir nas escolas Ir nas comunidades evangélicas Católicas Conversar De alugar Palestrar Mostrar Para essa população Que a saúde mental está ali E ela precisa desse cuidado No momento No momento que a gente se omite A gente se cala E fica lá escondidinho Isso não vai acontecer Então a população não vai entender Que precisa desse cuidado Por exemplo Nesse mês de janeiro Após a conferência Na última semana de janeiro A gente vai para as ruas Do centro da cidade Para divulgar a questão Do cuidado da saúde mental Dizendo Opa Você precisa de cuidado Está sentindo alguma coisa Quer falar Está com algum sintoma Procurem as nossas unidades De saúde mental Do nosso município Tanto que a gente No início O ano passado No início da gestão A gente fez um treinamento Com os agentes comunitários De saúde Porque a gente entende Que eles estão na ponta Porque eles estão todos Dando de casa Vim aqui ver Como é que a senhora está A hipertensão Diabetes E por que não perguntar Sobre a saúde mental E por que perguntar Se está tudo bem E ali vai falar Não, porque aconteceu isso Briga com o meu marido Aconteceu isso Eu não estou bem Não estou dormindo Estou com uma insônia Estou com isso Opa Alguma coisa ali Precisa ser cuidada Precisa de uma intervenção Aí caminha para o médico do Pochim O médico clínico E ele vai perceber Ele vai encaminhar A especialidade Que é o psiquiatria Ou é o psicólogo Vai referenciar para o CAPS Ou para o ambulatório Então A gente começou A entender que Precisamos de uma intervenção Na base Qual é a base? É lá Na posse Em Duques Na Vila Corte Se todas as gestões Fizerem isso Entender que a atenção básica É aliada Da atenção psicossocial Andar lado a lado A gente vai ter Um entendimento melhor Da sociedade Quantos psicólogos Quantos psicólogos Nós temos hoje em Itanguá Na Leite? Hoje temos 15 15 psicólogos Que dá suporte aí Estou contando tanto do CAPS Como do ambulatório E está cheio E precisaríamos de mais Sim Eu acho que A gente poderia botar 100 psicólogos E não daria conta Eu acho que a questão Não é somente Só ter o profissional É o trabalho de base Que a gente precisa fazer Porque as vezes o sujeito Ele precisa de uma intervenção Com o esporte Com a educação Com a assistência social Então a gente consegue fazer Outros links Uma rede em si Como hoje a gente consegue Por exemplo Quando a gente entrou A gente percebeu Que tinha muitos idosos Que não tinham problemas De fato Saúde Emocional Como o caso Você deu da senhorinha Que passou mal No almoço Era um caso Que ela precisava falar Em convivência Então a gente começou A encaminhar esses idosos Para as atividades Com a PIL Nos bairros Atividades da terceira idade E começaram a participar E começaram a ganhar alta Porque não tinha mais Demandas de saúde Não tinha mais demanda psíquica As vezes é muito Uma demanda social Também Não tem com quem falar Perdeu alguém E está só se sentindo Muito sozinho Então outros serviços Vou dar um exemplo Quando a cidade Estava enfeitada No Natal A gente percebeu Que eles estavam indo Participando Tirando foto Traz o que? Esse bem estar social Que é a saúde mental De uma certa forma Perfeito Bom minha gente Recebemos hoje aqui O Alaph Oliveira Coordenador de saúde mental Da Secretaria de Saúde De Itanguá E minha amiga Deise Carvalho Psicóloga Também responsável Uma das responsáveis Pelo bom andamento E atendimento psicológico Do CAPS Do Centro de Atendimento Psicossocial Esse equipamento Tão importante Para a saúde mental Caminhando aqui Para o final Do nosso programa Agradecendo você Que está aí nos acompanhando Nos prestigiando Vamos às despedidas Aqui nessa tarde Deise Adorei conhecê-la Muito obrigado Pela sua participação Aqui nesta tarde Acrescentou bastante Aqui em nossa conversa E seja bem-vinda sempre Eu que agradeço Muito a recepção De você nos receber E trazer assim Uma pauta De um assunto Tão importante Para toda a sociedade Itanguaense Quero agradecer Imensamente E dizer que Nós estamos lá No CAPS De portas abertas Para receber Aquelas pessoas Que precisam De se cuidar De cuidar Da sua saúde mental Ou que seja Da sua própria saúde Ou de seus familiares Nós estamos ali Atentos a isso E eu agradeço Muitíssimo Perfeito Quero deixar aqui O convite para você Amanhã nos acompanhar Que eu recebo aqui A minha amiga Carol Monserrat Carol Professora de dança Em Rio Bonito E aí nós vamos Continuar falando Sobre saúde mental E a importância Da atividade Eu faço trilha Outros tocam violão Outros jogam futebol Carol trabalha com dança E cara É o assunto amanhã Aqui E o impacto disso Na nossa vida Dessa atividade Por ver se não aguenta Caminhar comigo Até a Serra do Barbosão Ou até a Pedra do Navio Ou até o Sertão de Braçanã Naquela cachoeira Que eu coloquei Essa semana no Facebook Que está todo mundo Querendo saber onde é Sobe um morro desgraçado Para ir lá Mas aí se você não consegue Ir lá Você pode fazer a dança Com Carol Pode ir na academia Com o Andrinho Aqui em Tanguá Ou em Rio Bonito E etc Então as atividades São muitas e variadas E é isso que a gente Vai conversar amanhã Com o Carol Vamos encerrar O Alaf As vizinhas E obrigado por abrir Esse espaço Nesse espaço De falar de saúde mental Que é tão raro Às vezes é tão difícil Mal interpretado Pela nossa população E estender o convite A toda a população De Tanguá Todas as cidades vizinhas A nossa conferência Vai acontecer na segunda-feira Dia 10 Ali na sala Cultural Ana Maria Gá Que alguns chamam de teatro Enfim Vai começar Oito da manhã E vai até as quatro horas da tarde Tem café da manhã Almoço E o lanche da tarde Então não se preocupe Aí Mônica Eu tenho que falar Mônica E Yolanda que vai preparar Yolanda Organiza aí meu ovo frito Então É para que a gente possa dialogar Pensar em políticas públicas Para o nosso município Para o nosso estado E para o nosso governo federal Embasar ali De fato A saúde mental E a sua importância Na sociedade Então Muito obrigado Um abraço Quero mandar um abraço também Para a Natália Nossa psicóloga Que está de férias Mas já está aqui ligadinha E vai estar lá também Na conferência Do dia 10 Né Natália Um abraço Ali E um abraço a todos Natália está de férias Mas não tanto Natália Lamas Obrigado Natália Pela sua audiência E meus amigos Jacira Que passou aqui também Deixando aqui Suas ponderações Seus comentários Os nossos convidados Aqui dessa tarde Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela Por essa participação Os comentários Que deixaram O programa Fica disponível Para quem quiser assistir Depois Quiser mandar aí O link Para um amigo Para um colega Compartilhar aí Nas suas redes sociais Por favor Faça isso Quero agradecer aí Os nossos 31 mil Seguidores No Facebook Os 58 mil Inscritos No nosso canal No Youtube E você Muito obrigado Que nos acompanhe Os 10 mil Alguma coisa Que a gente tem Lá no Instagram Muito obrigado A todos Por esse carinho Um beijo No coração E obrigado Os nossos parceiros Aqui do programa A Flávia Azevedo Como a Clinican Laboratório de Análises Clínicas A Clínica Viver Média Em Rio Bonito Viva Assistencial São parceiros Que nós temos A Drogaria Viva Mais Entre tantos outros Que são parceiros nossos Tere Frutas Rio Bonito Lá com meu amigo Leandro Ferreira No comando Abraço grande Para essa galera Que são os nossos parceiros Aqui E a todos Que sempre nos prestigiam Muito obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência E amanhã Às 3 da tarde A gente volta Com mais um programa A Flávia Azevedo E amanhã falando De recriação Descontração Carol Monserrat É dentista Mas também dá aula de dança Então vamos fazer aqui Uma miscelânea Aqui nesse negócio Certamente ela vai dizer Que para dançar bonito Tem que ter um sorriso bonito também Ela mata duas coelhas Com a cajetada só Gente um abraço grande Um beijo no coração A gente vai ficando por aqui Obrigado pelo carinho Vamos em frente E até amanhã Às 3 da tarde Valeu Abraço A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense Apresentou Programa Flávio Azevedo A Rádio Jornal A Rádio Jornal A Rádio Jornal A Rádio Jornal